Gente, bom dia, eu quero agradecer aqui a presença do Luciano Jatobar, esse cara que é um exemplo de ser humano, de superação, e veio aqui, teve o privilégio de vir aqui no meu espaço, mostrou, teve uma conversa com a gente brilhante, que eu tenho certeza que melhorou a vida de muita gente, muita gente chegou aqui meio cabispaço, sai daqui radiante, feliz, altivo, mostrou algumas posições também para ele, que foram muito boas, de lapela, até para quem pratica campeonato e tudo, então eu recomendo que vocês chamem ele para a academia de vocês, até porque é importante a gente dar valor às pessoas que, não é porque é cego não, não é porque é cego não, que esse aqui cego ou não cego, tanto faz, vejo, essa faixa preta não foi dada porque ele é amigo de alguém, ok? Foi dada com suor, com esforço, e eu recomendo o chancelo embaixo, sigam ele no Instagram.